Oi gente, hoje a gente vai jogar um hobby aqui do Roblox, um hobby do Roblox Que o nome do hobby é hobby fácil, mas tô achando que não vai ser fácil não Eu tava certa, realmente não vai ser fácil Só porque eu tenho 7 anos Pera Peração 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não erre. Mano, esse jogo é muito sacana. Tá? Tá? Tchau. Aqui já é um pouco difícil. Se eu... Ou não, eu tô passando de boa. De boa, quer dizer. Se eu sou analfabeto, eu sou mesmo. Tá, tô nem aí. Vamos lá escorrer. Ai, meu... Não dá pra pular. Mas, socorro. Oxi. Sai aqui. Renata. Vai, Renatinha. Não. Não, se eu passar por aqui, eu acho que eu vou morrer mais fácil. Peraí. Ah, ótimo. Dá pra pular. Obrigado. Eu tenho trilhões de QI. Eu posso fazer qualquer coisa de maneira fácil, que as outras pessoas não conseguem fazer. Eu nem sabia que tinha um negócio lá no final, que me irrita. Vai, eu vou só ficar morrendo aqui, ó. Sabia que você não ia... Sabia que você ia acreditar que eu só ia ficar morrendo aqui. Sabia, na verdade. Era mentira aquilo aqui. Aquilo que eu falei. Que pressão minha ou eu tô voltando? Não acho que eu tô voltando, né? Ah, eu realmente tava voltando. Eee, boy. Mano, esse negócio realmente é fácil. Só alguns obstáculos que é meio difícil. Eu acho, né? Porque eu só tenho sete anos. Meu Deus, quase que eu caí ali. Mas não caí. Bora. Olá? Olá, facilidade. Você está aí? Gente, eu acho que a facilidade tá chegando. Mas no final, eu acho que a facilidade vai já, já tá dando bye pra mim. Ó, isso aqui, ó. A facilidade já tá dando bye. Meu Deus, ó, luz, para de... Pronto, ela parou de brilhar em mim. Uma, você voltou? Gente, eu tenho quase certeza que quando eu ando nisso aqui, esses blocos mudam de lugar. Eu já tô vendo um monte de boneco caindo. Ali, ô. Meu Deus. Gente, desculpa. Essas cores te lembram algum personagem? É claro. Essas cores me lembram... Vai vir pegadinha, eu sabia, mano. Corre, 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 corre. Meu Deus, gente. É que eu tô coçando minha mão. O que eu tô coçando minha mão? O que eu tô coçando minha mão? Ih! Ah! Ui! Ah, mas Esquilhinhos, você tem certeza que esse vídeo vai caber tudo? Eu não tenho muita certeza não, pra falar a verdade. Ah, meu Deus. Olha, isso aqui não acaba, não? Tá, eu acho que acaba assim, só foi longo. Meu Deus do céu. Tá bom, vou deixar quieto. Tá, meu Deus. Minichá. Pronto, agora eu tô aparecendo o youtuber que começa com a letra J. Vai. Meu Deus. Olha que negocinho. Cagonha. Caki. Não me abandone, é sério, eu sei que esses nomes e letras estão te lembrando algum youtuber. Uau, que legal. Estamos ambos, nós caímos juntos. Logo avisando que eu não gosto de pessoas que falam espanhol. Não gosto de quase nada. Por isso que minha personalidade é raiva, que vocês viram ali no meu vídeo, perguntando como eram vocês. Mas, nos shorts mesmo, né, eu acho que vocês já entenderam e já viram esse vídeo e comentaram como vocês eram. O som. O som é, ou pareceu, ou pareceu um carro passando? Então, acho que só foi alucinas... Oh. Peraí. Peraí. Pronto, voltei. Fácil. Ou não, talvez eu caia. Tua tranquilidade máxima, socorro. Não, dou uma mexidinha, parece, quando eu ando. Ótimo. Jazz! Uma, socorro. Olha essa merda, véi. Acho que é mais fácil eu fizer assim, não? Vagab... Finalmente passei. Acho que não. Lá vem coisa sacana. É óbvio que é esse. Se eu sou analfabeta, eu sou mesmo, tá? Eu já falei isso, eu não ligo. Vá a merda, cara. Nossa, que legal. Merda. Consegui fazer um negócio aqui. Merda. Consegui fazer isso com a boca. Merda, merda, merda. É isso. Meu Deus. Mano. Não. Pensava que não sumiu. Ó, quem tá chegando ali, se não é a famosinha escada. Tem certeza que tu não vai cair na Clink. Gente, eu falei esse nome na Clink porque... É o username do... Do... Do meu nome no Roblox, tá? Daí... O meu nome completo no Roblox é... Na Clink Fofa. Eu vou escolher... Vou colocar um negócio aqui, vai. Não. Onde que eu coloco? Não. Isso me lembra muito. Mano. Que merda. Esqueci de... De pausar um negócio. Vídeo pra eu poder tossir. Socorro, né? So... So... Socorro. Que que é isso, verde? Eu acho que é o meu negócio de voz. Agora eu vou... Estou gostando de fazer a sua vez. E aí... Então eu vou pegar os meus olhos de voz. Que que eu vou pegar... Que que eu vou pegar. Que que eu vou pegar o meu celular. Que que eu vou pegar. E aí... Que eu vou pegar o celular. Vou arrumar de azul. Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Gente, essa voz não é minha. Gente, essa voz não é minha. Da minha irmã. Vou nem falar nada. Gente, essa voz não é minha. Gente, essa voz não é minha. Gente, essa voz não é minha. Não é minha, não. Gente, essa voz não é minha. Gente, eu acho que ali é o final que a gente chega no final desse OP. Não é minha. Gente, essa voz 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 não é minha. Eu tô quase chegando Deixa Gente, eu quero fazer uma pergunta de nato Nato Meu Deus Gente, o que que é? Não sei Tá, aqui vocês podem ir pro lugar que vocês quiserem Tipo esse lugar aqui que eu tô chegando no final Eu não sei se dá pra perceber E se vocês não tão conseguindo ver ali o final, ó Tá bem ali onde eu tô circulando Meu gravador Gente, eu achava que isso aqui mataria Tá de boa, tá de boa Ou não Não, eu pensava que isso aqui mataria Mas não Tá de boa Passar Boa zona Eu sou boa zona E se eu perdeu ainda Eu sou boa Porque Eu sou brasileira Eu nunca desisto Eu posso desistir Porque esse negócio não vai nunca Eu tô chegando no final Eu acho que eu tô chegando no final Gente Cheguei Se preparem para o que eu vou ganhar O voador I believe I can fly I believe I can fly I can fly I can fly I can fly Caralho Eu vou pegar o chap PEL Muito bom. Eu vou virar a Mika Kit, pera, ué, primeiro eu vou colocar branco, não, pera, eu quase virei a Mika Kit, mano, vai. 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 Pronto, eu virei a Mika Kit. Então, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado e tchau. Se inscreva no canal e dá like, por favor. Tchau. 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 Tchau.